formas de servir. Aqui, pessoal, o servir é o serviço. Eu brinco que a linguagem do amor da minha mãe é a linguagem do amor do serviço. Então, assim, eu chego na casa dela, ela imediatamente ia falar assim, quer tomar um café? Vamos fazer um lanchinho? Quando eu ia, agora eu vou menos, né? Mas quando eu ia mais lá, até que eu trabalhava lá, pegava uma parte da sala dela lá que era mais tranquila, eu ia pra lá e ficava trabalhando e tal, que era mais em paz. E olha que interessante, eu chegava lá, ela não tava em casa, mas ela deixava um bilhete pra mim falando assim, olha, tem salaminho cortado, sabe coisa de filho mimado? Ela me mimava pra caramba. Mas por quê? Porque isso que é interessante, porque era a forma dela demonstrar o amor. E olha que interessante, aqui que eu quero que você pegue essa virada de chave. Quando você bloqueia o serviço da pessoa, a entrega que a pessoa tá dando, e a pessoa fala, não, não, não se preocupa com isso, você não precisa gastar seu tempo nisso, eu me viro, pode ficar tranquilo, ou, não, ou eu podia virar pra minha mãe e falar assim, mãe, para com isso, eu não quero te dar trabalho, eu só tô aqui pra fazer as minhas coisas, tá certo? Fica em paz, vai fazer as suas coisas, tá tudo bem. Sabe o que acontece quando eu faço isso? Eu tô tirando a oportunidade dela demonstrar amor pra mim. Agora, quer fazer ela se sentir amada? Simples, eu chego mais cedo um dia, como passo na padaria, compro pão, compro uns negócios diferentes, chego pra ela, ela vai passar o café, eu falo, não, hoje, quem vai fazer o café pra você sou eu. Aí você vai lá e põe a mão na massa e serve ela, ela está se sentindo amada, porque é a linguagem do amor dela. E, só pra fechar, né, a parte de serviço, nós estamos falando muitas vezes, sei lá, vai eu tirar o lixo, eu lavar a louça, eu arrumar a casa, ajudar nesse sentido. Minha esposa também tem essa linguagem do amor, eu percebo bastante. Quando eu faço serviços e ajudo ela em uma coisa, ela se sente extremamente bem, ela agradece. Então, isso quer dizer também que a gente não tem só uma, a gente tem, às vezes, uma predominante, mas tem outras que também são fortes. E aí você, identificando isso, fica muito mais fácil, tá? E os homens, né, no caso, a mesma coisa. Eu posso lavar uma louça, eu posso arrumar a casa, eu posso consertar as coisas, deixar as coisas arrumadas pra ela. Sabe aquele armário, aquela pia, aquele banheiro que está precisando arrumar e ela está te pedindo há séculos e você não faz nada? Vai lá e resolve os problemas de uma vez, não, amigo. Resolve o problema que ela vai se sentir super feliz, está na cara que isso incomoda. Então, vai lá e resolve isso daí agora. Então, vai lá e resolve isso aí.